Aplausos É por isso que eu lhe pedirei Que conte como eu vivo e como estou Entre umas e outras vou andando assim Com este é o oitavo botiquim Saudade rondando, rolando, rolando Com este é o oitavo botiquim Madrugada acabou e aqui vai fechar Amanhã eu vou voltar E entre outras e mais outras Eu direi assim Com este é o oitavo botiquim Saudade rondando, rolando, rolando Com este é o oitavo botiquim Saudade rondando, rolando, rolando Com este é o oitavo botiquim Aplausos 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 Aplausos